Desde 2017, o Brasil tem o maior índice de pessoas com transtorno de ansiedade em todo o mundo. Infelizmente, também muitos cristãos têm sofrido com a ansiedade. E o que é a ansiedade? É uma aflição, uma angústia, uma perturbação de espírito causada por uma preocupação excessiva. A pessoa que sofre de ansiedade, ela costuma sentir dores no peito, cansaço no corpo, mãos e pés frios, boca seca, insônia, respiração ofegante ou falta de ar. Ansiedade também pode causar depressão, toque, surtos psicóticos, infarto, transtorno do pânico, manchas no corpo, síndrome do olho seco e até suicídio. Mas o que Deus pensa sobre a ansiedade? Vamos ver em Mateus 6, 31. Portanto, não andeis ansiosos, dizendo que comeremos, que beberemos ou com o que nos vestiremos. Veja que Deus proíbe a ansiedade. Ele fala para nós não nos preocuparmos com as coisas dessa vida, apenas fazer o que Ele manda a gente fazer e o resto, ou seja, o impossível, Ele fará por nós. Vamos também meditar em Eclesiastes 3, 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Não adianta a gente ficar ansioso. Tudo tem o tempo certo, o tempo do emprego, o tempo do casamento, o tempo de recebermos dons do Espírito Santo. Não adianta a gente tentar acelerar o processo. Só vai ficar doente com esse comportamento e pensamento errado. Por que desenvolvemos a ansiedade? Bem, pelo menos por cinco explicações. Primeiro, pode ser devido à predisposição genética, ou seja, a gente puxou os nossos pais, então a gente acaba gerando essa ansiedade. Também porque passamos por um evento traumático, como acidentes, roubos, estupros, e a gente gera ansiedade no nosso corpo. Terceiro, também porque a gente quer controlar a vida das pessoas. A gente não quer que as pessoas tenham a vida delas, nós queremos dominá-las. E a gente nunca vai conseguir, é claro, e vai gerar uma ansiedade em nós. Quarto, algumas doenças físicas também podem causar ansiedade, como problema de tireoide, entre outros. Então é bom a gente sempre fazer um exame, um check-up, para ver o que está acontecendo no nosso corpo. E quinto, por medicamentos errados, ou abuso de álcool e drogas. Sim, porque medicamentos errados, álcool e drogas, geram sim ansiedade no nosso corpo. Nós temos que ficar atentos e fugir desse tipo de comportamento. Vamos ver um exemplo bíblico em Marta, irmã de Lázaro, Lucas 10, 41, está escrito assim. Respondeu-lhe Jesus, Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas. Marta era uma moça preocupada, ansiosa, queria tudo do jeito dela. Queria que Jesus parasse de pregar para Maria e que Maria e a irmã dela fossem enviadas para ajudá-la a lavar a louça e a cuidar das coisas da cozinha. E Jesus disse, para de ficar ansiosa, Marta, tudo tem um tempo certo. E como vencer a ansiedade e seus sintomas? Cinco passos. Primeiro passo, meditando na palavra de Deus. A palavra de Deus tem solução para todas as doenças. Quem não lê a Bíblia, fica complicado conseguir vencer a ansiedade. Segundo passo, comprando livros bons sobre ansiedade. Deus também usa diversos escritores para nos ajudar a vencer esse transtorno. A gente não pode eliminar os livros. Os autores tiveram experiências maravilhosas e eles querem passar para nós. Nós temos que comprar esses livros para nos ajudar bastante. Terceiro passo, fazendo campanhas de oração. Através da oração, Deus pode eliminar toda a perturbação e trazer paz para a nossa alma. Muitas pessoas querem vencer a ansiedade, os sintomas, mas não oram. Só oram de vez em quando. Nós temos que orar todos os dias para que Deus coloque a paz dele em nossos corações. Quarto passo, fazendo terapias com psicólogos. Os psicólogos são também instrumentos de Deus para nos ajudar a corrigir a nossa forma errada de pensar. Não são só os pregadores que são usados por Deus, os psicólogos também. E se nós buscarmos a ajuda deles, com certeza ficará mais fácil a gente sair dessa situação. Quinto passo, tomando remédios. Se você estiver em crise, você deve ir a um psiquiatra para ele te passar um ansiolítico e outros remédios que ele achar melhor. Se você estiver em crise e estiver orando, buscando a Deus, indo na igreja e não estiver resolvendo, você tem que abrir mão e ir a um psiquiatra e tomar o remédio para aliviar essa crise para depois você buscar a Deus e ver qual é a solução melhor para o seu problema. Se você conseguir vencer a ansiedade, você vai ter mais alegria e felicidade no casamento. Seu ministério espiritual se desenvolverá mais, ou seja, você vai ter mais intimidade com Deus. Você vai ter mais paz no coração. Você vai ter uma saúde perfeita. Se você quiser, nós temos um e-book gratuito sobre como vencer a ansiedade. Basta você deixar o seu zap abaixo e nós vamos te enviar. Eu sou o pastor Evane Vieira. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com os seus amigos e ativar o sininho das notificações no YouTube, se você estiver no YouTube, que aí o YouTube vai te avisar quando a gente lançar mais vídeos. Deus abençoe a sua vida. Paz!